E ora boas pessoal, aqui fala Ultimamente e hoje trago-vos aqui mais um vídeo ao canal. Pois é pessoal, eu estou bué doente, eu fui sair ontem e fiquei tipo bué doente, cá em casa toda a gente está doente e eu estou tipo, foda-se, já não sei como é que esta merda há de passar. Peço desculpa se tossir a meio do vídeo e que vou tossir de certeza... Certeza absoluta. E pronto. E hoje trago-vos aqui um site de CSGO, mas não é de apostas, não é de nada disso. É um site que me contactou simplesmente a ver se eu vos podia mostrar o site e explicar o funcionamento dele. Eu perguntei qual é que era a ideia do site em geral e eles explicaram-me e eu achei uma cena bastante fixe. É um site onde vocês podem vender as vossas skins por dinheiro real, mas tipo, uma velocidade ultra rápida. Antes que venham me perguntar já se é menor com a PSKIN, se vos dá mais dinheiro com a PSKIN, eu vou já dizer de início que não, obviamente que não, mas a cena é que vocês demoram tipo 10 ou 15 ou 20 segundos a receber o pagamento. Ou seja, se vocês quiserem mesmo vender a skin para comprar um jogo que tem promoção tipo amanhã, é um big point. Mas pronto, bora lá. O site chama-se SKINCASH, está aqui, vai ficar aí o link na descrição se vocês quiserem, que é uma cena bem básica, mostra aqui todos os pagamentos que foram feitos nos últimos minutos, tipo, olha, há 15 minutos, 821, esta merda esquisita. Vocês chegam aqui, podem mudar as coisas todas, podem mudar para euros, acho que o site tem português, porque eu tinha visto há bocado, vejo. Exatamente, português, vocês metem aí. Mas tem que estar sempre, uma cena que eu não entendo é se é o meu que está abogado, ou se sou eu que tenho que estar sempre a pôr só o trade link, só porque sim, não faço português. Mas o meu está sempre a desaparecer isto. Se calhar o bosta vai funcionar direito, o meu isto não está a funcionar direito, mas pronto. Aparece aqui todas as cenas que vocês têm. Perdão, vou mandar mensagem agora. E eu vou vender somente uma arma qualquer, para vos dar aquele exemplo básico. Por exemplo, esta arma, vocês podem ver que tem aqui um decrescente bastante grande. Estas armas valem tipo, esta vale tipo 40 dólares, digo eu, e aqui fica a 28 euros. Mas no OPSKINES também não vai ficar tipo a 50, não, vai ficar para aí a 35, ok. Há de vos dar mais um bocado no OPSKINES, é como eu vos estou a dizer. Mas por exemplo, esta arma aqui, custa, vai ser a que vamos usar como exemplo, custa, não sei quanta é em dólares, acho que é 1 dólar e 74 na Steam. Isto dá, 4, 1,89 euros. Isto é o preço médio, ok. Quer dizer que ela agora está 1,89 euros, mas o preço dela é mais baixo que isso. Mas não importa. Se vocês venderem aqui, a arma ganha 1,01 euros. E demora quanto tempo? Vamos ver aqui. Nada mal. Podem escolher esse conexão do Paypal, Visa, Bitcoin, etc. Eu neste caso vou escolher Paypal. E tem de ter aqui o endereço do Paypal. Estou a meter o meu, mas vou dar um corte agora para vocês não verem isso. Já cliquei, agora estamos simplesmente à espera. Não sei quanto tempo é que está a demorar. Mas vocês viram que aquilo dá 1 euro e 1 instantaneamente. Supostamente já está, aceita a troca. Ok, nós temos de aceitar a troca. Vamos clicar simplesmente aqui. Depois vamos ter de vir ao autenticador móvel. Essa tanga toda que vocês sabem que agora tem de se fazer na Steam. Coisa normal, não tem nada de diferente que vocês já não conheçam. As trades agora, isto é assim, já é há muito tempo. Portanto, acho que não preciso explicar a ninguém. Mas se vocês não souberem, podem perguntar nos comentários. Mas a armação é bueda fácil. Ok, vocês pegam, vão aqui o autenticador, aceitam, normal. Tipo, tem de confirmar, aceitar e tal. Já está, já puxo. Vamos ver, isto agora demora um bocadinho normal. Cenas normais. Já está. E pronto. E eu agora não sei como é que se processa, quanto tempo é que demora. Se demora mesmo o tempo que eles dizem, se não demora. Aceito aperto nas confirmações da mobile application. Já está. Agora vamos aguardar mais um pouco. E pronto, pessoal. Como vocês podem ver agora aí, que isto está tipo a dar zoom ou merda assim. Eu tenho aí 1,01 no meu PayPal, que eu não tinha dinheiro nenhum em euros. Só tinha em dólares. E vocês veem que está aí 1,01. Portanto, eles não estão a mentir quando vos dizem que isto é mesmo rápido. Por acaso, foi mesmo rápido e demorou cerca para aí de, sei lá, 30 segundos, uma coisa assim. Se calhar nem tanto. E no tempo, compensa vocês fazerem isso. Já sabem, pessoal, se quiserem passar aqui no site, tomam a vontade. Chama-se skins.cash. Acesse o skins.cash, neste caso, mas já se chama skins.cash. Só assim. Tenho a linguagem portuguesa, para alguns de vocês possam não perceber. Isto aqui explica-me super bem, acho eu. Não tem nada que fique de uma dúvida, mas se tiverem alguma dúvida, podem escrever... Foda-se, caralho. Podem escrever aí nos comentários que eu vou vos tentar explicar. É basicamente isso, pessoal. Grande obrigado por terem visto este vídeo. Grande abraço para todos vocês. Gostaram de não se esqueçam de deixar o vosso like, que é muito importante, partilhar com os vossos amigos. Até o próximo vídeo. E fui!